Estagnação do mercado laboral na Alemanha e na zona Euró. Na Alemanha, em junho, o número de desempregados subiu 9 mil. O país tem 2,916,000 pessoas sem trabalho. Os empresários, por exemplo, da construção, estão a contratar menos. Depois do inverno a menos ter permitido manter postos de trabalho, o presidente da Agência Federal do Emprego, Frank Jürgen Weiser, evoca a solidez do mercado laboral. Não posso falar de arrefecimento, mas de uma avaliação realista da situação econômica. Isso significa que não há um grande aumento do emprego se compararmos os dados com 2010. O desempenho econômico alemão fez baixar nos últimos anos a taxa de desemprego para 6,7%, agora estagna. Também na zona euro, a retoma econômica parece não ser suficiente para dar um novo impulso ao mercado do trabalho. Em maio, segundo o Eurostat, a taxa de desemprego manteve-se estável nos 11,6%. Os 18 países do euro têm ainda 18,5 milhões de desempregados. Espanha registra a segunda taxa mais elevada do grupo, com 25,1%. Portugal surge em quinto lugar, apesar do desemprego ter recuado 3 décimas, para 14,3%. O líder do PCP diz que a queda deve-se ao número de portugueses que decidem emigrar.